DJ Mau, opa DJ, tocando somente as melhores para todo o Brasil Música Na saída esse é o som que tá na porta dos pais Se a gatinha quer carona Balança, balança a nave Só quem tem balança a chave Só quem tem balança a chave Só quem tem balança a chave DJ Malvo O Top DJ Autopolitanes Hard Power